Deus nos ensina a lidar com as perdas e com as dores que elas provocam em nós. Qualquer dor, porque o nosso Deus é um Deus de cura, de conforto, de paz. Ainda que a dor seja para curar, para corrigir nossos caminhos, o nosso Deus é um Pai que se preocupa com o nosso bem-estar e com os nossos sentimentos. Ele nos consola, nos conforta e nos leva à superação dessa dor. Então se você está sentindo dor, Deus vai te fazer superá-la. E é isso que Ele quer fazer conosco, ministrar a cura sobre tudo aquilo que está doendo. Se você crê nisso, escreva também aqui nos comentários, Senhor, sara as minhas feridas. Sabe, irmãos, existem perdas que são, na verdade, vitórias, livramentos. E outras que são predestinadas pelas situações maiores, ligadas à vontade divina. Quando se trata da perda de pessoas, nós temos que ter consciência de que Deus chama algumas pessoas primeiro. Mas o Senhor conforta as dores provocadas pela perda. E Ele também nos revela o sentido dessa partida. A palavra de Deus diz em Salmos 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. As perdas vão acontecer, pois as vitórias, inclusive, dependem disso. Toda a história de sucesso passa pelas perdas. Mas o Senhor nunca desampara os seus filhos. E Ele sempre está presente na adversidade. Entregue hoje o seu luto ao Senhor. Entregue as suas dores no altar de Cristo. Ele irá curar o seu coração. Amém? Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa consolar o coração dessa pessoa e dessa família que está enfrentando as perdas. Seja as perdas materiais, seja o luto, que o Senhor as fortaleça nesse momento. nos ensina a lidar, ó Pai, com as adversidades da vida. Nos ensina a sermos vencedores, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Traga em nosso coração a revelação da Tua Palavra, para que nós possamos ter uma visão panorâmica, uma visão privilegiada da vida, das circunstâncias. Que nós possamos compreender os Teus propósitos. E que através dessa compreensão, o nosso coração seja aquietado. O nosso coração seja confortado. O Teu Espírito Santo é chamado na palavra de Consolador. Por isso, eu peço que o Senhor console essa pessoa que está enfrentando algum tipo de perda na sua vida. Seja ela de qualquer ordem, de qualquer natureza. Que o Senhor possa devolver a alegria, a satisfação a essa pessoa. Eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários. Eu peço que o Senhor faça com que, segundo a Tua vontade, as necessidades dos meus irmãos sejam sanadas, sejam supridas. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é contigo nesse momento difícil que você está passando. Essa dor, essa tristeza, vão passar. Elas não são para sempre. O Seu deserto não é para sempre. Continue crendo, continue orando, continue buscando a face de Deus. E creia que Ele vai te fortalecer. Amém. Não saia sem dar o like no vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um minuto com Deus. Antes de tudo, precisamos refletir. Para que essa pressa? Ela tem a ver com a minha ansiedade ou com a minha falta de paciência? Precisamos ser honestos para responder a essas perguntas. Quando a nossa pressa é totalmente mundana, ligada somente às nossas vaidades, nós erramos o caminho e perdemos o precioso tempo de Deus para a nossa vida. Se o seu milagre está, na sua opinião, demorando muito para chegar, aquiete o seu coração. O tempo de Deus é perfeito e agradável. E Ele conhece os seus limites. Ele conhece a sua vida. Deus sabe a hora certa de te abençoar com aquilo que você tanto tem buscado. Do que adianta receber o seu milagre no tempo errado? Se talvez você nem consiga usufruir dele. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, deixa tudo guardado para o tempo certo, para o tempo devido. O tempo que levará felicidade para a sua vida. Esperar no Senhor é a chave para alcançar. da melhor forma o milagre na nossa vida. A palavra do Senhor diz, através do profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31, Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não adianta ter pressa e ficar aqui no chão, enquanto os outros que esperam em Deus estão voando como águias. Você pode, por exemplo, ter pressa em alcançar um emprego X, quando, na verdade, Deus quer te dar o emprego Y, onde você será muito mais próspero e muito mais feliz. Será que não vale a pena esperar o tempo das promessas de Deus para a sua vida? Meu querido, minha querida, ouça a promessa do Senhor e agarre o tempo dele com muita fé, com muita paciência. Foi assim que Sara agiu, a esposa de Abraão. Ela tinha pressa, mas Deus tinha um tempo certo para a vida dela e a vida do seu esposo. A palavra diz em Gênesis 21, versículo 2, que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Justamente na época em que ela sequer imaginaria conceber um filho, ela concebeu. Mas é Deus quem sabe a hora certa para o nosso milagre. Então, por que a pressa? substitua hoje a pressa, a impaciência e a incredulidade pela fé. Saiba que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, às vezes é muito difícil compreender o teu tempo, mas queremos receber no nosso espírito essa palavra e entender o teu agir e os teus propósitos. Queremos nos firmar nas tuas promessas, certos de que o Senhor tem o melhor preparado para nós e para a nossa descendência. O Senhor conhece o nosso interior, os nossos medos, nossos anseios, nossos pecados. Por isso, hoje, Pai, depositamos em teu altar a nossa vida e pedimos que o Senhor nos conceda o teu perdão, a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor aquiete o coração desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa palavra. Tira do coração deles toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia e faça com que eles possam descansar nas tuas promessas. Nos dê uma noite abençoada, Pai. Toma os nossos pensamentos e preencha a nossa mente com aquilo que vem do Senhor, com as coisas do alto, com a fé, a esperança, a perseverança e o amor. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus para a sua vida. Se você não escreveu, escreva aí. Esperei com paciência no Senhor. Não saia sem dar o seu like, sem se inscrever no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se você chegou nessa mensagem, eu quero te dar uma missão muito simples. Curta, deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe e compartilhe com seus contatos. Você também pode ser membro ou apoiador do canal para ajudar esse ministério a continuar existindo. Faça parte da família Minuto com Deus. Irmãos, o amor de Deus pela nossa vida não tem tempo, fronteira, não há limite para o propósito de Deus para nós. Ele age e opera em todas as coisas para que tenhamos tudo de mais próspero e melhor nessa vida. E de nós o Senhor só espera amor e uma fé inabalável nas suas obras e no sacrifício da cruz. O propósito do Senhor na sua vida não falha, ainda que você tenha falhado. Você tem hoje a oportunidade de pedir perdão e de clamar pela eterna misericórdia de Deus. Ainda que a sua fé esteja enfraquecida, o Senhor não altera o seu propósito. Ele te ajuda a fortalecer a sua fé em Cristo. Clame a Deus para que o propósito dele na sua vida se cumpra e peça a Ele que tire do seu caminho tudo aquilo que tem impedido que você alcance a glória dEle, que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Que o Senhor, o Deus do céu e da terra cumpra o propósito dEle em nós. Que Jesus possa hoje alcançar o seu coração e o seu espírito para que você creia nesse propósito de prosperidade. Não de prosperidade segundo o mundo, mas segundo a palavra de Deus. para te dar esperança e um futuro para você e para aqueles que você ama. Que o nosso Deus Todo-Poderoso faça de ti gigante diante de todo e qualquer problema e que a sua fé seja uma fé firme, constante, inabalável. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te agradecer porque sabemos que as duas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre a nossa vida. Cremos que tu és um Deus de aliança, um Deus de promessas e um Deus de propósitos. Cremos que o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis e o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos através do sacrifício do teu filho Jesus conforme diz a tua palavra. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento estão passando por dias difíceis, por dias de luta, dias de dor, de tristeza, muitas pessoas enfrentam perdas nesse exato momento e por causa dessas coisas elas deixam de crer que o propósito do Senhor está se cumprindo. Mas hoje observando a tua palavra nesses breves minutos nós entendemos que o Senhor é um Deus que está agindo o tempo todo em nossa vida. os teus planos não poderão ser frustrados eles se cumprirão segundo a tua vontade e no tempo do Senhor. Eu peço que o Senhor aquiete o coração desse irmão e dessa irmã. Renova, Senhor, a esperança dentro deles para que tenham forças para continuar prosseguindo apesar das dificuldades apesar dos problemas problemas apesar das crises. O Senhor é um Deus que nos faz caminhar sobre as águas. Toma as nossas mãos toma a nossa vida o nosso futuro a nossa família o nosso trabalho tudo aquilo que temos e nos conduza em paz e em segurança rumo ao teu propósito eterno. é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus Amém Receba essa palavra no seu coração ainda que os dias sejam maus ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis Deus continua no controle ele tem um propósito para a sua vida você é filho filha de Deus herdeiro de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz se você crê diga Amém eu creio não saia sem dar o seu like nesse vídeo se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar o dia de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus é fundamental compreender que ao permanecermos na presença de Deus encontramos não apenas palavras de vida eterna mas também segurança amor incondicional paz e propósito verdadeiro nenhum sucesso fama ou prazer passageiro pode se comparar à plenitude que encontramos em um relacionamento íntimo com o Criador mesmo que enfrentemos desafios e adversidades podemos encontrar consolo e força nas promessas de Deus sabendo que Ele está sempre ao nosso lado para evitar que sejamos desviados do caminho é preciso cultivar uma vida de intimidade com Deus através da oração da leitura da Bíblia e da comunhão com outras pessoas que compartilhem da mesma fé que você quando nós estamos enraizados na palavra de Deus e vivendo em obediência aos seus mandamentos nós temos uma base sólida que nos fortalece contra as investidas do inimigo além disso o apoio de uma comunidade de fé nos ajuda a superar as dificuldades e a encorajar uns aos outros na jornada da vida cristã não importa quais traumas do passado tenhamos enfrentado Deus é capaz de nos curar e nos restaurar Ele é especialista em transformar situações de exclusão de bullying e de dor em oportunidades para crescimento fortalecimento e testemunho à medida que entregamos nossas feridas e experiências passadas a Ele permitimos que a sua graça e o seu amor nos capacitem a superar e a nos tornar instrumentos de cura para os outros que hoje possamos reafirmar o nosso compromisso de permanecer na presença de Deus confiando que Ele tem as palavras de vida eterna que possamos buscar sua orientação em todas as áreas da nossa vida e permitir que Ele nos conduza em seu caminho de propósito e plenitude lembremos-nos de que mesmo diante das adversidades somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nada pode nos separar do seu amor eu quero orar por você Deus obrigado por tua palavra obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia Pai colocamos a nossa vida em tuas mãos nesse momento e te pedimos perdão por todos os pecados que temos cometido sabemos que o Senhor é poderoso para nos curar para nos limpar totalmente e nos restaurar portanto declaramos que iremos permanecer em tua presença a partir de hoje até o último dia de nossas vidas não existe lugar melhor do que a tua presença não existe nada maior do que a tua vontade e não existe nada mais forte do que o teu amor nos receba de volta Senhor pois somente em ti encontramos as palavras de vida eterna Deus eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra e eu te peço que o Senhor vá com o teu Espírito Santo e abrace esse irmão e essa irmã que há tanto tempo tem clamado e buscado ao Senhor manifeste o teu poder sobrenatural na vida deles supri todas as necessidades dos teus filhos traga cura restauração salvação e libertação a essa família é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém receba essa palavra no seu coração meu querido irmão minha querida irmã e não saia desse vídeo sem dar o seu like sem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus Música 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 Música